Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Mandou aqui, seguindo a vibe do papo sobre a mente e a existência. Se o futuro e o passado já aconteceram e estão acontecendo ao mesmo tempo, sem linha temporal, o déjà vu e coisas similares não são evidências disso? O déjà vu é uma coisa muito louca. Então, você quer a teoria científica do déjà vu ou a minha? O cara atua. Deve ser mais interessante que a científica. A cientista é sempre chata. Ela vai dizer que é um problema que dá no cérebro. Nunca vai ser um negócio muito interessante. É que na ciência tudo é um problema, né? É um negócio legal. Então, sabe aquela percepção que a gente tem de que não bem no déjà vu. O déjà vu é a gente ter uma ideia de que alguma coisa, de um acontecimento já aconteceu, certo? Mas tem também, que eu acho que mescla muito com o déjà vu, é o fato de que a gente também tem uma coisa muito de... eu sabia exatamente o que era pra eu fazer. Já não teve isso? Essa não. Eu já tive muito disso que já aconteceu. Isso que já aconteceu. É. Tem muita gente que tem essa de... Nossa, eu sabia exatamente o que era pra fazer e fiz diferente. Fica até meio puta, assim. O que eu vejo, né? E lembrando, eu vou falar uma coisa, mas eu não sou dona da verdade, tá? Eu vou falar baseado, assim, nas leituras que eu fiz, nas percepções pelas leituras que eu fiz. Claro que ninguém precisa acreditar no que eu tô falando. Mas até que ponto o acontecimento que você acha que aconteceu, ele não é simplesmente um loop? Loop de quê? Do próprio acontecimento. Vamos lá. A gente tá aqui, certo? Estamos conversando. Aí, de repente, sei lá, fico irritada com você e mando você merda, por exemplo. E... Puta, eu não devia ter feito isso. E, de repente, dá um corte na gravação e reacontece esse momento com a chance de eu fazer diferente. Então, acho que pode ser uma nova oportunidade. Basicamente. Entendi. E, cientificamente falando, é o quê? Na realidade, é uma falsa percepção de acontecimento. É só uma associação a um momento que aconteceu muito semelhante a esse e que daí você associa e interpreta como já tendo acontecido. E aquela história que a informação, ela percorreu um caminho, ela pulou um caminho. Eu já li sobre o Dejavu, não lembro direito a explicação, mas era alguma coisa assim, que a informação, ela percorre um caminho. A tela acontece, registra e guarda, sei lá, por exemplo. E acontece que a última etapa, ela acaba indo pro meio. E é quando o teu cérebro vai registrar, ele acha que aquilo já aconteceu. Mas só foi uma inversão de ordens de como a tua mente grava o momento. Em neurociência, existe essa leitura, essa possibilidade. E também já li que pode ser um indício de algum problema que tu vai ter, né? Mas aí depende da idade. Geralmente acredita-se que isso pode ser indício de uma esquizofrenia, mas a esquizofrenia ela aparece no jovem adulto, né? Então ela tem uma etapa pra acontecer. Vixe, eu tive Dejavu quando eu era criança. Eu debatei hoje do Dejavu. Mas se fosse pra você ser esquizofrênico, eu acho que você já era. Eu escuto várias vozes dentro da minha cabeça. Eu batalho com elas todas. Se for aí, eu sou esquizofrênica também. Um esquizofrênico falando com o outro. Agora dá pra entender o porquê que a conversa estava daquele jeito, né? Por isso que durou sete horas o podcast. Mas tem uma questão também que a gente tem que parar pra pensar, que é assim. Nós estamos viajando a muitos quilômetros. A uma velocidade de muitos quilômetros. Como é que eu vou conseguir contextualizar isso de uma maneira até pro público também entender? O tempo que leva pra eu ter a percepção do momento é maior do que realmente o tempo do ocorrido. Isso quer dizer que... Vamos pegar aquelas pessoas assim que são cartomantes. As boas, né? Não essas que fazem aquelas consultas toscas, né? Porque tem... Tem... Tem, adivinho, que é um negócio que você fala... É esquisito até. Dá arrepio. Eu conheci uma que uma vez que... Cara, eu nunca mais falei com mulher na vida. Não, Deus o livre. Vai que a mulher fala que eu ia morrer dali a três meses, cara. Ela acertou tudo? Porra! Eu falei, nossa senhora, cara. Isso aí tem impacto. Não é possível. Não sei com o que, mas tem. Era um... Então, pensa assim. Quem é cartomante, ou os antigos profetas também faziam muito isso, eles conseguem fazer o que se chama adivinhação, né? Do futuro. Mas é pelo simples fato de que o futuro já aconteceu. Então, eles fazem uma leitura do tempo real. A diferença é que entre o tempo real e o teu cérebro, experimentar o momento leva muito tempo. E tudo é uma projeção nossa. Como assim tudo é uma projeção nossa? Tudo é uma projeção nossa. Porque isso aqui tudo não é matéria, né? Isso... Eu não tô nem com papo de louco. Eu não preciso nem ser baseado aqui pra falar isso. Qualquer... Qualquer um da ciência, nada disso aqui é matéria. Se você pegar uma barra de aço que vai de Nova York, a São Francisco, e tirar todo o espaço que existe, que é tomado por energia, entre as moléculas, fica só uma polegada de matéria. E entendendo que, lembrando, grupos de átomos formam moléculas, grupos de moléculas formam células, grupos de células formam organismos. Então, se você entender ainda que até aquela uma polegada não é matéria, porque matéria somente é energia, então nem matéria ali não tem. E nós estamos falando de uma barra de aço que vai de Nova York a São Francisco. O que tu fez com essa barra? Se você tirar todo o espaço, toda a energia que há entre as moléculas, se você extrair, se você pudesse sugar tudo aquilo, fica uma polegada de matéria. Entendi, entendi. O que sobra? O que sobra. E se entender que a matéria nada mais é que uma junção de átomos, então a gente poderia ainda dizer pior ainda que a matéria nem existe. Então isso quer dizer, aqui está basicamente vazio. Deve ter o quê? Deve ter a cabeça de um alfinete só de matéria aqui. É o meu cérebro que está interpretando e projetando? Ele está projetando, ele está interpretando os sinais elétricos e está projetando o ambiente. Tanto que o preto que você vê não é o mesmo preto que eu vejo. Isso também é comprovado. Qualquer um pode, mas por favor, pegue artigos científicos. Não pega bobajada. Pode ler isso, tem muito artigo científico comprovado. O vermelho que eu vejo não é o mesmo que você vê, o amarelo que eu vejo não é o mesmo que você vê. E se não se expande para outras coisas? Para tudo. Sentimentos, opiniões, soluções? Tudo. Por isso que é tudo uma confusão. Por isso que é tudo um caos. E é por isso que daí acontece assim. Aí tem aquele que fala assim, ah, eu gosto de banana, ah, eu gosto de morango, ah, eu gosto de uva. Odeio morango. Você não entende. Você ama morango. Você não entende porque o cara odeia morango. Mas é porque ele não sente sabor do morango igual você sente. Mas aí que está, ele sente o mesmo gosto e ele não gosta do mesmo gosto? Ou ele sente um gosto diferente? Ele sente um gosto diferente. Não é o mesmo gosto. O mesmo, pode morder o mesmo morango. A percepção de sabor de todas as pessoas vai ser diferente. Qual era o ponto que a gente estava chegando? Dito isso? Dito isso, quando a percepção da realidade ocorre na nossa mente, a realidade já cansou de acontecer. Então, o déjà vu, ele pode ser nada mais do que, num momento, o teu cérebro teve uma repetição da realidade. Porque a realidade já tinha acontecido, você estava experimentando e, de repente, ele teve um vislumbre do que ele já tinha realmente experimentado. E aí, aconteceu. Aí a senhora falou assim, pô, mas isso aqui já aconteceu. Claro. Não é que já aconteceu, é que você fez a mesma leitura duas vezes. É como se você assistisse duas vezes o mesmo filme. Meu Deus do céu. É, o cérebro é... Entendeu por que eu gosto de cérebro? Sim. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. O Telegram, você pode mandar mensagem para a gente.